O impacto foi forte. Este gol ficou parcialmente destruído após bater violentamente com uma Fiat Toro. Três pessoas ficaram feridas neste acidente, todas ocupantes do gol. Felizmente, nenhuma delas gravemente. Somente uma vítima precisou ser encaminhada a casa hospitalar. Na picape, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu na estrada rural que liga o centro de Pato Branco, a comunidade de Nossa Senhora do Carmo, a três quilômetros do shopping. Legenda Adriana Zanotto